Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui em um vídeo bem legal, responder uma pergunta que vocês me fazem muito, que é como começar a trabalhar com EVA, o que eu preciso pra começar a trabalhar com EVA. Então, eu vim aqui conversar, um bate-papo bem rapidinho com vocês pra explicar como foi que eu fiz, como vocês podem fazer, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, pro vídeo não ficar tão bom. Bom, gente, vocês sabem que eu comecei por um acaso, porque eu já falei aqui que eu sempre tive um certo preconceito com EVA, eu sempre achei trabalhos com EVA muito feio, como aqueles vestidos de Barbie, eu não acho bonito, gente. Cada pessoa tem um gosto e eu não acho bonito. Então, eu vi um dia um trabalho da minha tia, que ela fez pro aniversário de EVA, e aí me deu uma luz na minha cabeça, do nada. Eu falei, nossa, de EVA pode ser feito muitas coisas, sabe? Não é só aquele vestido de Barbie que pode ser feito com EVA, pode ser feito muitas coisas. Então, que eu cheguei em casa e comecei a tentar fazer umas coisinhas pro aniversário de João Miguel, vou deixar uma foto aqui, ó, das primeiras coisas que eu fiz, gente, em casa mesmo. E aí, eu comecei a gostar. No começo, gente, eu... Como que eu fiz? Eu fiz algumas coisas pra mim, postei uma foto, assim, guardei as fotos, tirei uma foto bem legal, umas fotos bonitinhas, e comecei a postar em grupos de Facebook, gente. Claro que o meu trabalho tava bem feinho, não tava, assim, de agradar muitas pessoas, só que quando eu via nos grupos lá, tipo, vendas da sua cidade, essas vendas, eu via alguém perguntando, ah, alguém que faz lembrancinha pra aniversário, mesmo que eu não tinha feito, eu comentava lá, eu faço. E aí, se a pessoa me respondesse e entrasse em contato comigo, eu procurava alguma coisa no Google, né, e falava, ó, eu não fiz ainda esse tipo de coisa, mas eu posso fazer parecido com esse. E foi aí, assim que eu comecei, gente. Aí, a primeira vez, eu fiz uma encomenda pra uma amiga mesmo, não cobrei nada, que era pro chá de beber dela, eu fiz, gostei, não sei se eu tenho a foto, se eu tiver, vou colocar aqui pra vocês qual que foi, que foi um ímã de geladeira de colocar a foto. E assim foi que eu comecei, gente, sem pretensão nenhuma, eu nunca imaginei, nunca pensei, ah, eu vou trabalhar com EVA. Simplesmente, eu queria ganhar o meu dinheirinho, eu precisava ganhar o meu dinheirinho, então, eu tava tentando achar uma forma pra conseguir. Porque eu nunca fui uma pessoa, gente, que gosta de ficar em casa, assim, sem fazer nada, sabe? Eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa, eu sempre gosto de estar me movimentando. Então, é... E aí, o que que você precisa pra começar? Bom, gente, pra ser sincero pra vocês, quando eu comecei, eu fui lá, comprei umas folhinhas de EVA e fiz isso. Mas a minha primeira encomenda, gente, a minha tia tinha me dado um... um... umas cores de EVA, um kit com algumas cores de EVA, bem poucas, e aí eu peguei a primeira encomenda, era exatamente as mesmas cores desse EVA que ela tinha me dado, gente, que são cores difíceis de encontrar. Então, eu fiz com esses EVA, e o que que eu tinha, gente? Como a minha primeira encomenda foi um bolo sem emenda, eu usei o ferro, a tesoura e o EVA, gente. Foi basicamente isso que eu usei. E é basicamente isso que você precisa pra começar a trabalhar com EVA. Um, uma tesoura e o EVA e cola, né? Cola também você precisa. Mas a principal coisa que você precisa pra começar a trabalhar com EVA é gostar. Você precisa gostar, você precisa querer. Porque não é uma coisa fácil, gente. O EVA no começo pode ser que você corte e apareça bastante defeito. É tudo questão de prática. Você tem que ir praticando pra conseguir chegar a um trabalho bem legal. Por isso que eu falo, se você tá pensando em começar em trabalhar, pratica na sua casa, faz alguma coisa pro seu filho, pra sua sobrinha. Começa a fazer coisas pra ver se você realmente vai gostar, pra ver se você realmente quer trabalhar com aquilo. Como todo outro tipo de serviço que a gente começa a fazer em casa, gente, no começo não é fácil mesmo. No começo vai ser difícil você encontrar cliente, vai ser difícil você ganhar a confiança das clientes. Talvez no primeiro ano, por exemplo, uma pessoa vai fazer o aniversário do filho dela e ela vai encomendar uma coisa com você. Talvez no primeiro ano, como você ainda não tá muito craque no EVA, você tenha que cobrar um pouco mais barato dela, você tenha que conquistar ela primeiro, mas sabendo que o ano que vem você vai ter ela de novo, né? No ano, no próximo aniversário, ela vai vir encomendar com você. Mesmo que a gente pense, nossa, mas o próximo aniversário vai demorar muito. Gente, sim, vai demorar um ano, só que passa voando, gente. Passa muito rápido. Então, não perca tempo de conquistar a sua cliente esse ano pensando já no ano que vem. Não perde tempo, gente. Conquiste ela esse ano, porque todo ano ela vai querer fazer aniversário, vai querer fazer alguma coisa e aí ela vai sempre lembrar de você. Outra dica também é que quando você conseguir uma cliente, se dedique a essa cliente, sabe? Faça com amor, faça com carinho, esteja sempre respondendo ela, falando, ah, mas você quer assim, bole com ela o que ela quer, sabe? Combine certinho com ela o que ela quer encomendar com você, mostre interesse, porque assim, se um dia uma pessoa vier falar pra ela, ah, você conhece alguém que trabalha com isso, logo ela vai lembrar de você e vai falar de você. Isso acontece muito comigo, gente. Eu tenho muitas clientes que me indicam muito e eu fico muito feliz com isso e muito grata. E hoje em dia, gente, a maior forma de divulgação minha é isso, é por indicação. Sempre aparece alguém pra me pedir pra fazer alguma coisa sendo indicada por uma outra pessoa que eu já fiz ou por uma cliente fixa minha. Eu tenho bastante clientes, gente, que trabalham com decoração. Aqui na minha cidade tem muitas pessoas que fazem decoração de festa, sabe? Pessoas, assim, que não tem um estabelecimento fixo. Que elas estão na casa dela, guardam as coisas na casa delas e fazem. Então, essas clientes, eu vendo bastante bolos pra ela. Então, é uma dica. Se você for fazer bolo, procure essas pessoas que trabalham com decoração de festa e mostre o seu trabalho pra ela. E essas clientes também vão te indicar pras clientes dela, sabe? Se é uma pessoa, fala assim, ah, você conhece... Ah, tá bom, vou contratar a sua decoração. Você conhece alguém que faz centro de mesa? Ela vai lembrar. A Camila que faz meu bolo? Ela faz centro de mesa. Então, ela vai me indicar. Então, assim, é uma forma de você ir crescendo. E daí, todo ano, aquela pessoa que gosta de fazer o aniversário, que gosta de comprar esse tipo de coisa, vai lembrar de você e vai encomendar com você. Tá bom, Camila, mas tesoura e EVA e cola não é tudo, né? Sim, gente, realmente não é tudo, mas é basicamente o que eu trabalho até hoje, gente. Eu não tenho muitos cortadores, pra falar a verdade, cortador agora funcionando, eu só tenho um. Então, eu corto tudo com a mão. Eu trabalho EVA. Vocês me perguntam muito sobre, ah, mas e o estoque de EVA? Gente, no começo, eu tinha bastante estoque de EVA porque eu comprava pela internet. Eu achava que sairia mais barato pra mim comprar pela internet várias cores. Realmente, no começo, me ajudou muito e eu agradeço muito, né? Porque no começo, a gente não tem dinheiro pra ir lá comprar. Então, se a gente compra pelo cartão na internet e vai pagando por mês, ajuda muito. Só que hoje em dia, eu prefiro, assim que eu pego a encomenda da cliente, eu peço 50% do valor que eu cobrei da encomenda pra comprar o material. E aí, sim, eu vejo o que eu vou precisar comprar para aquela encomenda e vou na cidade comprar o material. Eu prefiro trabalhar assim, gente. Eu sempre tenho EVA, né, aqui em casa, como vocês sabem. Aqui, ó, tá vendo? Tem bastante EVA ali, mas também tem EVA ali, gente, desde a primeira vez que eu comprei, que eu acho que foi em 2018, gente. Então, tem EVA ali que não sai, né, que a cor é difícil. E foi quando eu comprei pela internet. Então, por que que eu prefiro comprar, a pessoa encomendar e eu ir lá comprar? Porque eu vou comprar exatamente o que eu vou precisar naquela encomenda. É sempre bom você ter um restinho, você ter as cores de EVA na sua casa, pedacinhos, algumas coisas, algumas folhas inteiras, pra caso apareça alguma encomenda, assim, rápido, que não dá tempo de você ir lá comprar. Então, é bom você ter pra você poder fazer. Só que isso é com o tempo, gente, porque no começo eu também não tinha. Então, com o tempo, você vai vendo as cores que mais usam, o que você mais precisa, a cola que você mais precisa. Eu sinto falta de bastante cortadores que me ajudaria bastante, aqueles tipo furadorzinhos, sabe? Eu sinto bastante falta, mas é uma coisa bem cara. Então, eu prefiro sempre cortar com a mão, mas os cortadores facilitam muito. No momento, o único que tá funcionando é o de coração, pequenininho assim. Então, eu pretendo comprar mais, só que é bem carinho, né? É um investimento bem carinho. Então, caso apareça uma encomenda, eu acabo comprando com o dinheiro que eu vou ganhar naquela encomenda. E aí, gente, vocês também me perguntam se eu já fiz curso. E não, gente, eu nunca fiz curso. Como eu disse pra vocês, eu não pensava em trabalhar com EVA. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vi é na internet. Às vezes, eu não sei fazer alguma coisa, eu vou logo no YouTube e falo, ah, como fazer tal coisa. E lá aparece, eu pego dicas, eu estudo, eu vejo, eu treino em casa primeiro. Então, pela internet, você consegue aprender bastante sobre isso. Aqui na minha cidade, já teve cursos sobre isso, só que eu não consegui fazer. Infelizmente, eu não pude ir pra fazer. Só que nesses cursos também, eu sei que ensinava a fazer mais flores de EVA, rosas de EVA, essas coisas, que eu não, não é muito a minha área, né? Mas, gente, é basicamente isso. Você precisa de quatro coisas pra começar. Vontade, EVA, tesoura e cola. Essas são as cores que você precisa. E como eu disse pra vocês, pra divulgar, com certeza aí nossa cidade tem esses grupos de Facebook, de vendas da sua cidade, divulgação, assim como tem vários aqui na minha cidade. Então, essa é a melhor forma de divulgar, gente. Pra mim, foi a melhor forma de divulgação. Eu já pedia, no começo, eu pedia no meu WhatsApp, eu falava, gente, quem puder divulgar, mas, eu acho que ninguém divulgava, gente. Mas, pelo Facebook, eu acho que é a melhor forma de se divulgar, de mostrar o seu trabalho. Crie uma página no Facebook pra você sempre postar os seus trabalhos. Tudo que você fizer, posta lá, pra sempre que as pessoas perguntarem, ah, mas você tem foto do seu trabalho, você manda ela lá, tanto no Instagram, Instagram também é bem interessante, porque é um aplicativo só de fotos, né, gente? Então, se alguém quiser ver uma foto do seu trabalho, é só entrar no Instagram, não precisa nem ter uma conta com o Instagram, que é só entrar que vai ver todas as suas fotos lá do seu trabalho. Então, sempre fotografe, procure sempre fotografar os seus trabalhos numa parte branca, sabe, num fundo branco, com uma boa luz. Seu celular não precisa nem ser tão boa a câmera, mas se tiver durante o dia e num fundo branco, já vai fazer bem diferença a pessoa ver o seu trabalho. Então, tente sempre essas formas de divulgação, tá? Mas, tenha sempre, em primeiro lugar, vontade, tá? Comece a fazer pra sua amiga, pra sua tia, pra sua familiar, comece fazendo, nem que for de graça, se você puder, pra começar a fazer e divulgar o seu trabalho, pro seu filho, mas tente começar, gente. Eu sou muito a favor das mulheres que ficam em casa e dão um jeitinho de ganhar o seu dinheiro. Eu, por exemplo, gente, hoje sou muito realizada, porque o EVA me dá um dinheirinho que dá pra eu pagar minhas contas, algumas coisinhas que eu compro, então eu sou muito feliz e eu sempre dou força pra todo mundo que tiver força de vontade fazer isso também, porque vale muito a pena. Não depender completamente de alguém, né, gente? Do marido ou de alguém que more com você. Então, se você tem vontade de começar a trabalhar com o EVA ou seja lá com qualquer outra coisa, com docinhos, qualquer outra coisa, comece a trabalhar, gente, porque vale muito a pena você correr atrás do seu dinheiro. Lembrando que não é fácil, gente, todo o trabalho que a gente começa assim em casa não é fácil mesmo, demora, demora pra você pegar confiança, demora pra você começar a ganhar um dinheiro, demora muito, gente, mas dá certo, tá? Basta você ter força de vontade, perseverança, não desistir e continuar que eu tenho certeza que dá certo, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esquece de deixar um like aqui pra mim, se você não for inscrito se inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau!